Eu errei, agi por impulso e sem pensar Tirei minhas roupas do lugar Deixei um bilhete e me afastei Te testei pra ver se iria me procurar Mas você rasgou sem se abalar Tão fria que eu me assustei Toda vez que a gente briga você sai batendo a porta Fico preocupado sem saber que horas volta Desequilibrado entro em nosso quarto Deito pra tentar me conter Mas fui eu quem dessa vez agiu com imaturidade Quis ter a certeza que o que sente é de verdade Mas arrependido fico deprimido Louco pra ligar e dizer Eu errei e não arrisco de novo Duvidei, fui um bobo e posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito pra não te perder Quando o assunto é nosso amor Fico cego Atropelo meu ego Sem pensar em mim Vai ser sempre assim Eu juro Que vai ser sempre assim Não devia ser dessa forma Perdi a linha Fui embora Quem sou eu sem você Arriscando te perder E prometo não fazer de novo Você sabe que fui bobo arrependido Te pedindo Apedite no que sinto Mas fui eu quem dessa vez agiu com imaturidade Quis ter a certeza que o que sente é de verdade Mas arrependido fico deprimido Louco pra ligar e dizer Eu errei e não arrisco de novo Duvidei, fui um bobo e posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito pra não te perder Quando o assunto é nosso amor Fico cego Atropelo meu ego Sem pensar em mim Vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Eu juro Que vai ser sempre assim Eu errei e não arrisco de novo Duvidei, fui um bobo e posso reverter Posso reverter Vou fazer as coisas só do seu jeito Vou tentar ser perfeito pra não te perder Quando o assunto é nosso amor Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Atropelo meu ego Sem pensar em mim Vai ser sempre assim Eu juro Que vai ser sempre assim Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou A CIDADE NO BRASIL